Bom dia, turminha! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha que legal! Hoje é sexta-feira, isso mesmo! É o nosso último dia de aulinha da semana. Olha que coisa boa, não é? Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Isso mesmo! E o nosso versículo? Vamos lá repetir. Nós temos que aprender o versículo. Sabe por que, crianças? Porque a palavra de Deus, o nosso versículo, ele é muito importante. Então, vamos lá ver o nosso versículo? Ele está lá em Salmos, no capítulo 26, o versículo é o 3. Isso mesmo! Vamos repetir com a Tiuane? O Senhor fez coisas grandiosas por nós, por isso estamos alegres. Isso mesmo! A gente tem que ficar alegres só com as coisas boas, crianças? Não, mas também com coisas que acontecem, que a gente fica triste. Por quê? Porque tudo está no controle do Papai do Céu. Isso mesmo! Ele tem o controle das nossas vidas e ele faz o melhor por cada um de nós. Olha que coisa boa! Vamos lá fazer a nossa oração? Vamos? Juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por este dia maravilhoso. Obrigado por cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar dos meus colegas. O Senhor é incrível! Eu te amo demais! Obrigado por tudo, por todas as coisas que o Senhor faz na minha vida. Te peço, abençoe essa orinha. Que eu possa aprender bastante, que eu possa ser uma criança obediente e uma criança cheia do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, amém! 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 Ah, como é bom falar com o Papai do Céu, não é, crianças? Nós devemos começar o dia sempre falando com o Papai do Céu, agradecendo a ele por tudo. Isso mesmo! Hoje nós vamos continuar a nossa história do livro de competência auditiva. Vocês se lembram que o Lucas e a Raquel estavam brincando de cabaninha? Ah, e aí, vocês brincaram de cabaninha ou vocês fizeram uma cabana para vocês brincarem dentro? Sim ou não? Ah, se você não fez ainda, você tem que fazer. Você tem que ver como é divertido brincar de cabaninha, tá bom? É uma bagunça organizada. Ah, o Lucas e a Raquel estavam brincando e a mamãe chamou eles para lanchar. Vamos ver agora o que aconteceu. Raquel pega o seu pequeno violão de brinquedo com muita alegria. Ela gosta muito de música. Enquanto cantam, o papai toca o chocalho e a mamãe bate palmas. Olha que legal, Raquel, ela gosta muito de música. E vocês, vocês gostam também? Ah, vamos cantar juntos a música que a Raquel estava cantando com o irmãozinho dela e os papais? Vamos lá? Pão com manteiga, bolo de chocolate, leite e frutas, leite e frutas. Olha que música linda! Vamos cantar de novo. Pão com manteiga, bolo de chocolate, leite e frutas. Frutas, leite e frutas. Somos muito gratos ao papai do céu pela refeição. Olha que legal, nós devemos ser gratos ao papai do céu pela refeição. Sim, nós devemos sempre orar agradecendo a ele. Depois de cantar, todos vão rápido para a mesa, onde há um bolo macio de cenoura com uma casca áspera. O bolo marrom fica lindo no círculo branco do prato. Ah, crianças, o prato é o quê? Ele é quadrado? Não, ele é redondo. E por que ele disse aqui que a casca é áspera? Porque o bolinho é macio por dentro, mas por fora ele é mais durinho, não é? Ah, deve estar uma delícia. Olha o cheiro do bolinho. Faz assim, ó. Ah, cheiro pro... Faz de novo, vamos lá. Que delícia, um bolo de chocolate. Você gosta de bolo de chocolate, sim ou não? Lucas e Raquel ficam com vontade de experimentar o sabor, mas o bolo ainda está quente. Nós devemos ter cuidado antes de comer qualquer coisa, crianças. Porque tem coisas que são geladas, mas tem coisas que são quentes. Isso mesmo. E quando é quente, a gente pode se machucar. Então, tem que ter muito cuidado, tá bom? Não se esqueça de uma regra muito importante. Depois de brincar e antes de comer, precisamos lavar as mãos, diz a mamãe. Olha só, nós devemos lavar as nossas mãozinhas. Por que, crianças? Porque quando a gente está brincando, a gente pega no chão, a gente bota a mãozinha na boca, no pódio. Porque tem muitas bactérias que podem deixar... A gente dói, sim. Nós devemos lavar a mãozinha. Você lavar a mãozinha quando você vai lanchar, quando você vai comer alguma coisa? Sim? Nossa, que legal. Parabéns. Tem que lavar a mãozinha. Ah, e para esse final de semana ser mais divertido ainda, vocês vão fazer a receita de um bolo com a mamãe. Isso mesmo. Vocês vão tirar um tempinho durante esse final de semana. Vão fazer um bolo gostoso. Sim, igual esse daí que a Sara, que o Lucas e a Raquel, não é Sara, Sara é do nosso livro de inglês, que o Lucas e a Raquel estão comendo. Isso mesmo. Vocês vão fazer um bolo maravilhoso para experimentar, tá bom? E se não puder fazer, vocês pedem a mamãe e o papá comprar um pedaço de bolo para vocês, tá bom? Um beijo. Um bom final de semana. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. E até segunda. Tchau, tchau, meus amores.